Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui diretamente do Pochampardais Um resort que existe aqui na costa leste de Zanzibar Vocês podem conferir os acompanhamentos que eles tem para os cereais Gelê de morango, tupela, mel, marmelada Manteiga de meduín Passion, this is very nice Você pode escolher o seu acompanhamento Aqui tem os pães Especialmente o seu acompanhamento Você escolhe o seu dirigido para o seu Dois exercício Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.